A Agência Funerária Santos e Bárbara, em Itavira, consiga em todos os momentos. Em tempos de luto, prometemos cuidar de todas as suas necessidades, fornecendo um serviço profissional e aconselhamento nas horas difíceis. Prestamos uma série de serviços que esperamos poder ajudá-lo quando mais necessita. Temos exposição de artigos diversos, como potes para cinzas e urnas de vários modelos e preços. Prestamos um atendimento personalizado e atencioso, com uma ampla escolha de modelos de lápides, campas e jazigos. Flores artificiais e naturais, com serviço completo de florista, com grande variedade de escolha. Modernos autofúnebres com ar-condicionado, tratamento de documentação diversa, manutenção de jazigos ou sepulturas, são alguns dos vários serviços que prestamos para lhe aliviar de todo o stress e pressão numa ocasião difícil. Dispomos de serviço funerário.